Esse é o João, mais conhecido como Whiteface. Ele tem a fama de ser encrenqueiro e ele é amigo do Gabriel. O Whiteface não é um personagem do mal que eu criei para incrementar nessa série a vida de Prado Assis. Ele é apenas um vilão que quer derrotar os heróis, que são Gabriel e outros personagens da série. Eu preciso ir para casa. Hoje é noite, amor. Vamos ver qual que é, qual que é. Vida de pré-adolescente Vida de pré-adolescente Vida de pré-adolescente Vida de pré-adolescente Eles podem fazer o que eles quiserem porque ele é pré-adolescente. Não manda nele, para de brigar, mas tem o Whiteface e ele é do mal. O que você pode fazer por ele, se eles são a criação. Começam crianças, depois sempre crescem e todo mundo é irmão. E ele começou a perguntar o meu nome e ele disse que iria ser meu amigo. Vida de pré-adolescente Vida de pré-adolescente Vida de pré-adolescente Tchau, tchau. 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 Eu já sei o que eu vou fazer. Apagar a luz vai ficar tudo mais pra frente. Uau! Eu já estou na série 4 desse filme. Nossa! 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 É louco quando ele disse? Coitada! Nossa! Porra! Que medo! Não está derretendo. Está saindo. Esqueceu daquela parte do ombro. Não está perdendo. Não está perdendo. Claro. Não está perdendo. Caralho! Caralho! Como é que tá pra lá? Não é? É muito bom né? Mas aqui tá com esse tipo de frio. Assim, né? Tudo mais, tudo que você tem Mas é muito bom, cara